Bom, eu tô aqui no sabão do hotel, a gente tá indo embora, que é a minha folga, graças a Deus, e bom, hoje foi um dia, a gente acordou um pouco cedo, tá todo mundo meio balançado, e foi um dia que não foi tão cansativo, mas de meia a gente foi pro set, e aí a gente fez minha visita do fantógrafo do Ivan, e ele ajudou bastante a gente, porque ele deu umas dicas de como ficava a roupa na foto, e isso facilitou muito, me ajudou bastante, porque eu ouvi, e aí eu fui lá e mudei meu look, daí a gente fotografou, foi bem bom, gostei muito do resultado, e daí a gente recebeu a visita do Felipe Andreoli, ele foi lá no set, conversou com a gente, foi bem legal, ele fez um papo sobre moda, assim, foi bem legal, foi bem divertido, bem engraçado, E aí a gente ficou esperando o resultado das fotos, eu fiquei muito feliz, eu ganhei a tarefa, o desafio, e isso foi bom, porque eu precisava de uma injeção de ânimo, assim, depois da gente ter perdido, com o The Fashion Stripes, e é isso, eu fiquei muito feliz, aí eu fiquei triste, depois, com a saída da Nádia, que era uma pessoa ótima, que a gente perdeu um vocalista, eu, a Bruna, nós éramos um trio, e aí, ela era uma pessoa super boa, assim, uma pessoa bem neutra, entre a gente, que tipo, dava um, sabe, um apaziguado, mas ela teve que sair, a gente fica triste com isso, mas é um jogo, todo mundo aqui pra isso, E a gente tá indo embora, agora é folga, a gente volta no domingo, pra mais uma tarefa, mais um desafio, e é isso, beijo Brasil!